E agora vai falar pra gente, o que você acha, cabidão, desse jogo de hoje? Um jogo perigoso, um jogo complicado pro Atlético. San Lorenzo que perdeu por 3x2 pro Boca no final de semana e que vai ter mudanças. Uma delas muito importantes no gol, o Altamirano, que falhou no jogo contra o Atlético, falhou também no jogo contra o Boca, vai perder o lugar pro Gomes. Goleiro que chegou há pouco tempo aí no San Lorenzo, deve ser titular no jogo de logo mais. E um San Lorenzo que vem pra amarrar e jogar a favor do gramado ruim da Arena MRV diante do Atlético. O que você tá esperando desse jogo, cabido? Gaston Gomes, né? Contratado e agora deve ser o titular, como você bem disse. Eu acredito, Grisse, que é um jogo de paciência, cara. A gente já desenhou um pouco da parte tática aqui do Atlético. E a postura do San Lorenzo vai ser de, basicamente, qualquer clube argentino jogando no Brasil. Eu não acredito que o San Lorenzo vá querer se expor diante do Atlético. Eu acredito que a equipe argentina vai tentar amarrar o jogo ao máximo pra tentar essa decisão. Ou numa bola morta, numa cobrança de falta, ou numa bola parada em si. Faz um a zero e aí se fecha completamente pra segurar a classificação. Mas eu acho e acredito que a equipe lá do Noivo Agassômetro, os Coervos, vão tentar fazer com que esse jogo vá pras penalidades. E por isso que é muito importante, na minha avaliação, a paciência, tanto do torcedor atlético como também do time. Lembrando que o Atlético precisa de um resultado positivo, precisa vencer pra classificar direto. E qualquer empate vai para as penalidades. Então é um jogo de paciência, Gris. É ter calma, é ter paciência, é tentar trabalhar a bola, é não se afobar. É não achar que o jogo tem apenas 15 minutos. É achar que o jogo tem exatamente os 90 casuais. Mas que o Atlético vai conseguir a classificação. Ele é um time superior à equipe do San Lorenzo, isso não há dúvida. Aliás, esse San Lorenzo, que fez até uma campanha razoável na própria Copa Libertadores, não desempenha bem no campeonato argentino. Mas ele joga mal no campeonato argentino também. Ele não só perde, ele não só empata em excesso. Ele joga mal também as suas partidas. Então eu vejo sim uma possibilidade interessante para o Atlético hoje, mas o time vai ter que ter o mental no lugar hoje. Hoje é um jogo para testar a paciência, tanto da equipe, quanto também da torcida. Você está com o Miranda nesse meio-campo aí de Otávio, Alan Franco e Bernard? Sim, sem dúvida. O Bernardo tem que jogar. O Bernardo tem que jogar.